Olá minha amiga e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal Mais um dia sobrevivendo ao INSS Você está com problema aí de suspensão, bloqueio de benefício Seu benefício está em análise, você não tem respostas do INSS Você foi convocado para o pente fino, você perdeu o seu benefício Ele foi cessado pelo perito do INSS, você não sabe o que fazer Você encontra respostas aqui nos nossos conteúdos dentro do canal Então vale muito a pena você assistir Por exemplo, aqui nós vamos falar de um alerta para vocês Que quando chega a hora para você não fazer isso que nós vamos demonstrar Aqui nesse conteúdo, de maneira alguma Se você está preparado para perícia médica ou judicial do INSS Olha lá, saiba o que você não deve de maneira alguma Mas nem pensar em fazer, tá? Existem procedimentos pessoal, parece que não Mas são cuidados que, olha, o perito ele presta atenção Por mais que você ache, ah não, ele não olha Olha, tá? Ao ser convocado por uma perícia de reavaliação no INSS Ou em algum processo judicial Muitos segurados ficam nervosos Às vezes acabam cometendo erros que podem comprometer a manutenção do seu benefício É verdade isso pessoal Para evitar isso é essencial você estar preparado E ciente das atitudes que podem prejudicar nesse caso Emocionalmente é natural que todo mundo que vai passar por uma avaliação Fique constrangido, fique angustiado, ansioso Mas tem que tomar cuidado pessoal Algumas pessoas exageram né Alguns tratam o perito como se fosse aquele compadre Aquele amigo de infância Aquela pessoa íntima Tem que tomar cuidado com essas coisas Nós vamos dar dica aqui O que você não deve fazer de maneira alguma numa perícia Tanto no INSS como na perícia judicial Evitar exagerar ou diminuir os sintomas Muita gente, ah, é aquela dorzinha que se transforma num tornado Se transforma num furacão Ou aqueles que estão com uma dor terrível Não, não, sabe? É comum que o segurado na tentativa de conversar os peritos Exagere muitas vezes nas dificuldades No entanto, essa prática pode prejudicar a avaliação Os peritos são profissionais treinados pessoal São médicos Eles sabem identificar consistências Inconsistências entre o que você está falando E o que realmente ele está observando Assim, se você exagerar Por exemplo, levantar suspeitas Isso pode dar problema Por outro lado, minimizar os sintomas Também pode levar o perito a concluir que você Está apto a trabalhar Mesmo que isso não seja verdade Seja sempre, pessoal Claro, objetivo, honesto Descreva suas condições de saúde Como ela é Sem exagero ou omissão, tá? Não omita informações relevantes Sobre seu histórico médico Uma coisa muito importante Você pode ter 10 problemas de saúde Você tem que falar daquele que está te incapacitando, tá? Não adianta misturar na cabeça do perito Que tem problema na coluna Que tem problema de dor de cabeça Que tem problema no coração Isso não vai ajudar em nada Ao contrário Fale do seu histórico médico Daquela situação que está te incapacitando Que você está alegando no INSS Que você tem direito ao benefício Tentar esconder, por exemplo, informações De tratamentos anteriores Doenças já tratadas Ou qualquer histórico médico Que o perito deveria saber Pode ser super prejudicial Os peritos têm acesso ao histórico médico De atendimento E se você omitir detalhes importantes Pode levar dúvidas Sobre a veracidade das suas alegações É fundamental que você apresente Toda a documentação médica relevante E fornecer informações precisas Para facilitar essa condição Pessoal O perito Principalmente do INSS Eles são funcionários públicos Eles são, sabe Todos cheios de nha-nha-nha De frescura Qualquer alteração Que você tenha na frente deles Eles já se sentem ameaçados Qualquer coisa Que você seja ríspido Ao falar Parece que não Mas isso existe Vocês já ouviram falar em ego O ego dessas pessoas Ela é em cima Então, sabe Porque eles acham que Pelo cargo Eles estão acima Eles são deuses Eles que vão escolher Quem recebe Quem não recebe E pior que As leis As normas Os critérios do INSS Fazem com que eles se sintam Dessa maneira Então Não se mostre impaciente Hostil com o perito Muitas pessoas se sentem Injustiçadas E frustradas Por estarem passando Por uma nova avaliação Essa frustração Ela transparece No comportamento Entretanto Ser impaciente Rude Hostil Com o perito Pode ser uma má impressão E dificultar a avaliação Tente manter a calma Responder de maneira clara Objetiva Todas as perguntas Mesmo que sinta Que algumas delas São repetitivas Ou desnecessárias Não faça atividades Que contradigam A sua condição É importante Ser coerente Em todo o tempo Da avaliação Se você Alegar Por exemplo Que sente forte Dores Ao realizar Um movimento Simples Evite fazer gestos Ou atividades Ele deixa cair Uma caneta No chão Do seu lado O que você faz Você vai abaixar Para pegar a caneta É até um instinto De educação E nessa Ele fez por querer Ele jogou a caneta Do seu lado Ele fez Que caiu Sem querer E você abaixa Rapidinho Pega a caneta E entrega para ele E lá você está colocando Que você não consegue andar Que você não consegue Da maneira que você abaixou Ele já sabe Pessoal Então tem que tomar Muito cuidado São aquelas Informações Ou atividades Que contradizem Ah eu estou com um problema Aqui no ombro Não consigo mexer o pescoço E começa a gesticular Levantar o braço Sabe Tem que tomar cuidado Não compare a situação Que você está passando Com outros segurados Cada caso É o único E o que aconteceu Com outros segurados Seja seu vizinho Amigo Parente Não deve ser trazido À tona Durante a perícia Fala Ah mas o meu Vizinho ali Ele estava com o mesmo problema Que o meu Viu doutor E ele conseguiu o benefício Então você está dizendo Para o perito Que ele também tem Que conceder o benefício Comparar o caso Com o de outras pessoas Pode ser visto Como tentativa De influenciar o resultado E não traz benefício Para a avaliação Concentre-se em falar Apenas sobre sua situação Sua saúde Sua incapacidade Como está Impactando a sua vida Por que muitos segurados Têm dificuldade E têm os seus benefícios Cortados após a perícia Uma dúvida muito comum Entre os segurados Para entender É que mesmo Uma doença incapacitante O benefício Pode ser cortado Na perícia Isso pode ocorrer Devido à inconsistência De informação Se o perito Identificar Diferenças Entre os relatos Do segurado E a documentação médica O que você falar Tem que estar batendo Com o que está ali No laudo médico Ele pode concluir Que a incapacidade Não existe mais A falta de atualização Na documentação É crucial Que os documentos médicos Estejam atualizados Pessoal Relatórios antigos Podem não ser o suficiente Para demonstrar A permanência Da incapacidade Melhorar o quadro clínico Caso o segurado Tenha melhorado Mesmo parcialmente O perito Pode determinar Que ele está apto A retornar ao trabalho Ainda que seja Em uma função diferente Além de evitar Por exemplo Essas atitudes Que nós mencionamos Seguir Boas práticas Também pode aumentar A chance De sucesso Na perícia Olha lá Tenha laudos Detalhados Atualizados Documentação É principal Suporte para incapacidade Certifique-se De todos os laudos Que eles descrevam Detalhadamente A sua condição Tratamentos realizados Limitação Que você Enfrenta no dia a dia Mantenha contato Frequente Com o seu médico Ter um médico De confiança Que acompanha O seu caso É fundamental Isso poderá Ajudar o seu tratamento Fornecer relatórios Precisos Para a perícia Leve testemunhas Se for necessário Apesar que o perito Dificilmente Ele autoriza Que entre alguém Em alguns casos Você pode levar Testemunha Como um familiar Para descrever Como a sua incapacidade Impacta na sua vida Os peritos Eles permitem Mais por exemplo Uma deficiência mental Um distúrbio mental A pessoa não consegue Falar Não consegue Se expressar Mas casos De incapacidade Por exemplo Física É difícil Perito A perícia Tanto do INSS Como a judicial Ela tem momentos decisivos Para manter seu benefício Evitar atitudes Que possam Prejudicar a avaliação Você está dando chance Para o INSS Fazer O que eles gostam De fazer Porque eles adoram Cessaram O benefício Sai até Na televisão Agora no mês De agosto Nesse Pentefino Que nós estamos Tendo aqui 240 250 mil Auxílios Doença Passaram Na primeira Rodada Do Pentefino Metade disso Foi cortado Então pessoal É prestar atenção Quando nós falamos Aqui de documentação Quando nós falamos De atualização De dados Cadastrais Atualizados Ah mas eu fiz A semana passada O mês passado Não paga nada Para você confirmar Se está tudo certo Uma vez por semana Você entra Através do seu smartphone No aplicativo Meu INSS E faz uma verificação De 2, 3 minutos Não paga Eu até concordaria Se você tivesse que pagar Mas você tem 24 horas do dia O aplicativo disponível Por que não fazer isso? Olha lá Se tem algum novo pedido Um cumprimento de exigência Se de repente Deu um problema No sistema Apagou os seus dados O extrato de pagamento Se o benefício Está ativo Tem muita coisa Que você pode verificar E acompanhar O andamento De processos Avaliações Análise É fundamental De repente Tem um cumprimento De exigência lá Aberto Pelo INSS E você não cumpre As informações Da documentação Que o INSS Está pedindo O seu benefício Não sai da análise Ele só vai voltar A entrar na fila Da análise Depois que você Cumprir a exigência Por isso que tem Muita gente Um ano Dois anos Mas não abre O smartphone Para olhar Se está tendo Alguma exigência Ah mas o INSS Não mandou Carta Ah o INSS Não mandou SMS Ele colocou Lá no portal Ele não pode Alegar que ele Não te informou A obrigação De olhar o portal É do segurado Não é do INSS Então pessoal Tomando esse tipo De atitude Sabe Você vai conseguir Ter maior chance De manter seu benefício Evitar problemas Evitar problemas Por exemplo De uma negativa De uma suspensão De um bloqueio De benefícios Que acontecem Frequentemente Às vezes por coisas bobas Tá Às vezes porque A pessoa fala demais Na perícia Ou fala de menos O que é necessário Falar Ela não fala Quando você tem A limitação Se o perito Te der a oportunidade De falar Diga para ele O que a incapacidade Está fazendo Ah mas eu sou tímido Eu estou nervoso Eu esqueço Poxa vida pessoal Aquele momento É decisivo E muitas vezes Você fica sem renda Exatamente por quê Por falta de informação Tá bom Nós estamos aqui Sempre para ajudar Pessoal Sempre para trazer Aqui dicas Para mostrar para vocês Quais são os caminhos Tá Fiquem atentos Você que está chegando A primeira vez aqui no canal Seja bem vindo Eu espero que você tenha Entendido o alerta Como funciona tudo isso Gostou do nosso vídeo Dá um like Compartilha esse vídeo Ele é importantíssimo Por exemplo Você tem um parente Um vizinho Um amigo Algum conhecido Que você gosta Do seu convívio Alguém que está sofrendo Lá no INSS Indique o canal Passe esse vídeo Para a pessoa Para a pessoa Ter essas informações Vai tranquilizar Vai mostrar para ela Como tudo funciona Você vai estar ajudando Outra dica Muito legal É você se inscrever Ativar o sininho De notificação Para todas as notificações O YouTube Não está entregando Vídeo para todo mundo Pessoal E se você não tiver inscrito E com o sininho Ativado para todas as notificações Provavelmente Você vai perder Conteúdos relevantes Atualizados Que nós colocamos Sempre aqui Então faça isso Agora Meu amigo e minha amiga Muitos comigo Desde o início do canal Sempre me incentivando Ajudando Interagindo Meu muito obrigado Que Deus abençoe a casa A vida A família de vocês Com muita paz Saúde Prosperidade Alegria Harmonia Tudo de bom Tudo que eu desejo Para mim Para minha família Eu lhes desejo Em dobro Eu deixo um forte abraço E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos